Vamos montar o Grêmio e o Inter aqui? Mas o Grêmio a gente vai montar levando em consideração que ele talvez não vá com os titulares, ou muito provavelmente não vai com os titulares. A possível escalação para o jogo, né? Ah, tá bom. Entendi. Vamos tentar aqui montar. Vamos começar pelo Grêmio ou pelo Inter? Vamos começar pelo Inter, né? Tipo... Vamos pelo Inter. O goleiro será quem? Será que vai ser o Lomba? Acho. Tava vendo aqui a provável escalação, tá Lomba ou Daniel. Não sei o que aconteceu com o Danilo Fernandes, que não tá entre os prováveis ali, mas ele tá escrito no Globo Esporte que é Lomba ou Daniel. Eu acho que entre os dois, o Lomba sai na frente, até porque foi estilado ano passado e tal. Mas eu não sei se ele... É tipo uma unanimidade na cabeça do Miguel Arreira Ramírez, que ele gosta de um goleiro que joga bem com os pés, e o Lomba não faz muito bem isso. É, no jogo que eu vi do Internacional, que foi contra o Brasil, foi o Lomba que tava jogando, né? Não sei como é que foi o último jogo. Bom, notícia de 30 minutos aqui do Globo Esporte, que o Lomba retoma a particularidade do gol para o Grenal. Então, a Lomba é titular, então. Miguel Arreira Ramírez define goleiro, mas mantém dupla no ataque para o Clássico. Então, o Lomba é titular, né? Aí, na lateral direita, que no caso ele vai atacar para baixo aqui desse campo, para cá, então aqui é o lado direito do jogo. Quem que é do lado direito? Rodinei? Rodilindo? Bruno, obrigado, e já solta um sorriso. Rodinei do lado direito. Do lado esquerdo, quem que vai jogar, será? Deixa eu ver aqui na escalação. Tá o Léo Borges. Acho que ele vem jogando, né? Nos últimos jogos, pelo menos o jogo que eu fiz do Inter, foi ele que jogou. Então, acho que o Léo Borges ou o Moisés? Eu acho que vai ser o Léo, cara. Eu acho que vai ser o Léo que vai jogar. Assim, eu acho que só um voto vencido nessa, tipo, na vida, assim. Mas eu acho que o Moisés é um jogador bem ok. Acho, tipo... Eu acho ele ok. Tipo, eu não acho nada demais, tá? É, nada demais. Mas, por exemplo, cumpre bem a função ofensiva, cumpre bem a função defensiva. Aham. Não prejudica muito. Acho um jogador bem, bem ok. Então, pô, o Léo Borges aqui. Não sei por que o Moisés não tá jogando também, né? Aqui, o zagueiro do lado direito, o Globo Esporte diz que vai ser o Zé Gabriel, né? Que ganhou uma titularidade, até porque o Moledo tá... Tá machucado. Machucado, né? Machucou na reta final da temporada passada. Do lado esquerdo é o Cuesta, né? Não tem nem o que questionar. E vou soltar uma polêmica aqui. Já soltei em tática de dash, mas vou soltar aí de novo. Mas, pra mim, top 3 zagueiros do Brasil. Cuesta? Cuesta. Pra mim, também acho, concordo. Não vejo polêmica. Eu acho que... Igual a gente falou na última vez que a gente foi fazer essa escalação aí, comparando os jogadores do Inter e do Grêmio. Comparado o Cuesta com o Kahneman, que é a mesma posição dentro do campo, eu sou mil vezes o Victor Cuesta. Por mais que o Kahneman tenha sido convocado pra seleção e o Victor Cuesta não, eu vejo... Se é pro meu time, é o Victor Cuesta. O meu também. E se ele custa, né, já. Foi zagueiro da competição, né, que tava na seleção do Campeonato Brasileiro, do Último Brasileiro, junto com o Gustavo Gomes. Não tenho nem questionamento pra isso. Pra mim, os dois melhores zagueiros do Brasil hoje é o Gustavo Gomes e o Victor Cuesta. Pra mim, também. Assim, né, eu tinha ouvido isso, mas ele saiu. É, tinha ouvido isso, mas jogou bem também. Assim, tem uma pintada de clubismo, mas tem uma pintada de realidade nessa frase. Peraí, vamos aqui acertar. Tá, aqui na frente da zaga vai quem? Dourado? Dourado. Ele jogou algumas vezes com o Lindoso, mas eu acho que o Dourado é titular. Vamos botar o Dourado daqui. Vamos espalhar esses times aqui. Pode ficar mais fácil. Aí ele joga como cabeça de área ali, sozinho? É. Ou tu vai jogar o idoso dele? Eu acho que o Inter joga no 4-1, 4-1. Às vezes varia 4-3. Só que aí não jogaria o Edenilson, talvez? No meio? Eu botaria o Edenilson... É porque não tem os quatro aqui? Aham. Eu botaria o Edenilson como esse jogador central pela direita. Ah, entendi. Central pela direita, entendi. O Levi Conde aqui comenta também, ele fala que com este Gomes também, pra ele é unanimidade, não tem nem o que reclamar, né? Eu acho que estejam lá. Eu acho que estejam lá. Se achando que era uma polêmica. Né? Talvez tenha uma polêmica com a do Rubro Negro, ali do Rio de Janeiro, que acha o Rodrigo Caio. É, do Rodrigo Caio. Agora o Arão. Também Arão. O Bruno Brigato gosta muito do Arão também, de zagueiro. Mas vamos continuar procurando aqui a escalação. O Bruno Brigato tem uns fã-clubezinhos, viu? Do Arão e do Diego com o volante, o primeiro volante. Então seria isso aqui a formação? Ou você quer que a gente faça a formação aqui, ou já faça a formação no campo de ataque? Ah, pode colocar já no campo de ataque, pra fazer tipo os embatezinhos com os jogadores do Grêmio. Então o Dourado seria aqui, mas aqui a gente teria uma linha aqui? É. Ou então pode variar pro 4-3-3 também. Bem tranquilo. Pode ser também. É com o volante só, no caso, né? É. Vai jogar o Rio de Janeiro aqui. Faz pra frente também. Tá, vamos só colocar os jogadores, e aí depois a gente posiciona tudo. Beleza, beleza. Quando a gente tiver todos os jogadores posicionados, a gente... Só deixa eu achar qual que é o Ednilson. Então aqui seria o Ednilson, né? É. O Ben de Dúvidas também. Aí pra Xéis. Pra Xéis aqui ao lado. Também eu não vejo pra onde correr o questionamento. Do lado esquerdo é o Patrick, né? Também na imidade de zona. Do outro lado é quem? É o Caio Vidal? Pô, aí tá a dúvida. Porque... Eu acho que o Iroberto é a dúvida na frente, né? Do Guerreiro. Você não vê, tipo, o Inter jogando com os dois, não, né? É o Iroberto ou o Guerreiro? É igual o Frasnelli falou aqui, o meu amigo, o Cristian Frasnelli, ele falou, o Inter joga com três na frente. E falou que a distribuição tática é essa mesmo, que eu montei aí. Que é 4-3-3 do esquema do Ramírez. Miguel André Ramírez. Mas eu acho que a dúvida, talvez, é pro homem central do ataque, Matheusinho. Não pro ponteiro. Eu acho que aqui vai jogar o Caio Vidal. Caio Vidal. Caio Vidal, que veio muito bem nessa última temporada, né? A dúvida é aqui na frente. Sim, sim. E na frente é a dúvida, né? Tiago Galhardo, Guerreiro ou Iroberto? O que você acha que vai entrar? Eu acho que não o Miguel e o Rio Ramírez estão conseguindo responder essa pergunta ultimamente, mas... Eu acho, a minha opinião, que vai entrar o Yuri. Eu acho que vai entrar o Yuri também. Pelo menos de titular. Aí, durante o jogo, pode ter uma modificação com o Guerreiro. Você acha que ele fica titular na temporada toda ou, tipo, só pra esse início, assim? Cara, eu sou muito fã do Iroberto, mano. Então, eu acho que ele fica titular. Eu acho que a qualidade dele e o vigor físico casa muito bem ali pra ele jogar titular. O Guerreiro é muito bom jogador, só que tá em final de carreira, né? Então, eu acho que o Guerreiro seria mais com o segundo tempo. E o Iroberto seria o titular internacional pra temporada. Eu... Assinar embaixo. Tipo, eu gosto muito do... Eu acho que o vigor físico do Iroberto, ele casa muito com o estilo do Ramírez. O Fraznelli também. A cação da saída de bola. O Fraznelli falou que acha que vai o Iroberto também. Se o Fraznelli falou, tá falado. Volta o Iroberto aí. O cara é setorista do Internacional. Você tá de brincadeira? Vamos até colocar aqui, Iroberto. Você tá de brincadeira? Não tem como contrariar. Nossa Senhora. Iroberto, então. Joga de centroavante. Eu acho que seria isso, né? A escalação do Internacional. Deixa eu tirar essa setinha do Léo Gomes aqui. Do Léo Borges, desculpa. Seria isso, então. Rodinez, Zé Gabriel, Cuesta, Léo, Dourado, Ednilson, Prachedes, Vidal, Yuri, Alberto e Patrick. Aí o Ednilson volta, né? O Ednilson faria isso também? Pra fazer e compor esse lado também. Se pudesse colocar duas setinhas, ele faria isso pra trás e pra frente também. Porque ele é um jogador que se projeta muito, ocupa bem os espaços. Será que tem como colocar duas setinhas aqui? Acho que é só uma. Acho que é só uma também. Mas ele, acho que ele defende muito mais que o Prachedes, por exemplo. Sim, eu também acho. Até porque o jogo que eu fiz do Internacional, que foi contra... Eu acho que ele joga mais aqui. Mais na linha central, né? O jogo que eu fiz do Internacional contra o Brasil, O Ednilson cobriu bastante o Rodinez também. Lembrando que no estilo do Ramírez, os dois laterais jogam pelo meio também, né? Mais pro meio. Não jogam pelo meio. Ele usa os pontos pra dar profundidade e amplitude. Agora vamos pro lado azul da força. Vamos ajeitar aqui. Mas uma coisa que eu vi no Inter, que eu não gostei muito no jogo que eu assisti, Olha o Matheus aí, dizendo como Colocar as suas setinhas. Mas uma coisa que eu vi no jogo do Inter, que eu não gostei muito quando eu assisti, foi Que os laterais estavam participando pouco do jogo. Tanto o Rodinez... Pois é, os laterais não participam tanto. Os laterais participam mais Na saída de bola do que na linha de futebol. Sim. E tipo... Às vezes eu achava que faltava um certo grau de... Sei lá, de improviso. Enfim, de um jogador... Era um time muito organizado, Mas também ao mesmo tempo muito burocrático. Foi isso que eu achei internacional no jogo que eu cobri. Aqui os pontos do Internacional com o Ramírez. Eles estão voltando ou eles não estão fazendo mais a volta? Eles voltam, mas nem tanto. Acho que a principal função deles no time é alargar o campo. Não raramente o Patrick está rente à linha lateral. Tipo, praticamente colado nela. Mas a setinha aqui, as duas setinhas são válidas? São, são válidas. E voltar, o Edenilson cai mais pra cá e cai pra frente também? O Praxias é mais distribuidor pra mim, que qualquer outra coisa. O Dourado vai fazer em cima essa cabeça de área. Os laterais aqui do Internacional caem mais... Caem no cim pro meio, né? É. Laterais construtores. Mas não me agrada tanto. Até porque, particularmente, o Rodinei não é um exímio passador. Não é aquele cara que vai encontrar um passe pra quebrar as entrelinhas e tal. Ele é um jogador mais de linha de fundo e cruzamento. E mais ou menos, né? Digamos assim. É, o Rodinei tem suas limitações. Todo mundo sabe, inclusive ele sabe que ele tem as limitações dele. Não tem... Tipo, não tem como tirar leite de pedra. Mas ele faz o feijão com arroz ali. No final da temporada passada, ele fez o feijãozinho com arroz ali e não comprometeu. Claro que teve o lance interpretativo. Eu acho que esse não comprometeu. É, eu não vou entrar em polêmica de se é pra vermelho ou não é pra vermelho. Mas, em condições normais de jogo, ele não comprometeu. Tipo, não teve saída de bola errada. Não teve uma falha de marcação ali na reta final. Nesse ponto, eu quero dizer, né? Não, eu concordo plenamente. Tipo, mas eu acho que agora os laterais eles fazem uma função um pouco mais difícil que eles faziam na temporada passada. Ah, sim. Ao meu ver, eles já são uma qualidade melhor na saída de bola dos laterais. Eles saem jogando. Até porque eles vão ajudar o Lombo a fazer. Porque na saída do Ramírez não é o volante que volta pra fazer o terceiro homem na saída. É o goleiro que se adianta e faz o terceiro homem da saída. O Líbero. E aí os laterais podem ou aumentar a amplitude pra dar a opção de passe. Ou se eles estão marcados, eles vão fechar. Pro goleiro conseguir fazer esse lançamento pra eles. Sim. Eu acho que esse vai ser o internacional. Criamos que seja isso, né? Pelas notícias e pelo time que vinha jogando. Agora, o time do Grêmio. O time do Grêmio pra amanhã. Parece que o Jeromel, o Kahneman, a Rafinha, a Pepe e o Jean-Pierre vão ficar fora do jogo. Acho que o goleiro do Grêmio amanhã vai ser o Breno, então, né? É o Breno que vem jogando, né? Acho que vai ser Breno também. Falando em goleiro do Grêmio, eu vi que o Grêmio tá interessado pelo goleiro do Atlético, o Everson, que era o Santos. Sim. E também pelo posse do Boca Juniors. Eles estão tentando, por mais que o Breno esteja bem nesse início de campeonato, eles estão tentando um novo goleiro ali. Pô, se eu fosse o Grêmio, eu dava uma oportunidade um pouco maior pra esse Breno. Ele vem jogando bem, não faz a contratação um pouco. Pra trazer o Everson, por exemplo, que pra mim é um goleiro, nota 6,5, 7, no máximo. No máximo, no máximo, no máximo. Tem um pouco de água nesse seu comentário? Talvez um pouco mais passional do que racional, mas 6,5zinho pra ele tá ótimo. Mas, tipo, manter o garoto e não gastar, pra mim, é bem ok. Até porque o Grêmio vem tendo muito problema com goleiro nessas duas temporadas. Então, se for pra trazer um goleiro que traga um, certeiro. O Grêmio tá limpando meio que a folha salarial também, né? O dele de braço parece que vai pro Fluminense. O Grêmio autorizou o Fluminense a negociar com o jogador a uma possível proposta. O Fluminense querendo poder ler. O poder ler quebrou o contrato já, parece que vai pro América. Rescindiu, né? O contrato parece que vai pro América. E o Vitor Ferraz parece que vai sair também. Então, o Grêmio querendo fazer uma limpa ali, talvez pra trazer alguém de nome, né? Pra esse elenco. Porque a torcida do Grêmio dormiu sonhando com o Rafael Carioca em Borréia e terminou acordando com o Thiago Santos, né? Não desmerecendo o Thiago Santos, longe disso. Mas você estava, o torcida gremista estava sonhando com dois jogadores de alto nível. De excelente nível. O binômio, o binômio expectativa, a realidade foi discrepante nesse caso, viu? É, o Levi aqui fala que reconhece que o Everson caiu de rendimento. Mas o Ceará fez milagre demais. Ele é um dos melhores do time. Realmente. Acho que ele salvou do Ceará do rebaixamento e tal. Ele fez um gol de falta no Ceará, não fez? Contra o Corinthians? Fez. Fez. Pô, ele era... Pô, mas por exemplo, ele forçou uma saída bizarra do Ceará pra ir pro Santos. Tipo, ele pagou parte da multa dele. Tipo, forçou a saída do Santos também. Mas já vimos que não é um jogador muito bom pra você ter dentro do grupo, né? Não. Porque o cara, se ele ia sair a manjar, ele vai forçar. O goleiro, pra mim, ele é ok. Ok, exatamente. Ele não é um excepcional goleiro. Sete pé, sacanagem. Ele não é um excepcional goleiro, mas também não é um péssimo goleiro. Pra mim, não é um sete. Ah, não, péssimo não. Mas é, mas tipo, se eu fosse o Grêmio, eu só contrataria isso pra trazer um certeiro. Tipo, ah, não, esse aqui realmente vai me trazer segurança. Mas... Na verdade, eu daria continuidade pro Breno. É. Nem conto pra ter ninguém. O Breno tá bem. Vamos ver amanhã. Ele já jogou o Grenal uma vez, se eu não me engano. Não sei se foi no passado ou retrasado, mas já jogou. E tá bem. Amanhã vai ter o jogo grande. Primeiro jogo grande, depois dessa volta dele pro time do Grêmio. Dessa titularidade, nessa sequência. Vamos ver como ele vai se comportar. E vem bem, Ed. Bom, é... Nada a delejar pro Paulo Vítor, nem pro Wanderlei. Nada, nada, nada. Paulo Vítor, nosso amigo, né? Pelo amor de Deus, hein? Mas enfim, vamos fazer o time do Grêmio aqui. Breno no gol, né? Sem dúvida. Aí o Globo Esporte traz no time do Grêmio o Wanderson do lado direito, né? Já que o Rafinha provavelmente não irá jogar. Então, o Wanderson... Tá chato, viu? Do time do Grêmio, o Wanderson belíssimo de um lateral. Sim, moleque joga muito bem. Principalmente pra quem tava tendo problema na lateral, com o Orejuela, mais ou menos. O Vitor Ferraz também, que a torcida do Grêmio ama. Então, tipo... O Wanderson chegou e deu conta legal ali, viu? Do lado esquerdo a gente vai ter o nosso querido Diogo Barbosa. Que não tem muita opção também, né? Então, por aí. Viu o jogo do Grêmio agora... O último jogo do Grêmio jogou o Cortez e... Me dói dizer isso, mas Diogo Barbosa tem que ser titular. É, tipo, falta de opção, né? Se não tem outra opção, vai ele mesmo, né? É. Aí na zaga, já que Jeromel e Kahneman não jogam. Vai jogar, provavelmente, o Juan e o Rodrigues, né? Pelo jogo do Sport que tá falando. Então, aqui é Juan e aqui joga o Rodrigues. Engraçado que nesse jogo contra o... O último jogo do Grêmio que ele jogou foi o David Braz, né? Se eu não tô enganado. São Luiz, né? Eu não cheguei a assistir. Mas, como eu te disse, né? O David Braz tá negociando com o Fluminense, né? Então, provavelmente, ele foi até dispensado do jogo. Não relacionado, né? Vou até olhar aqui se ele for ou não. Dá uma olhadinha aí. Aí, no meio campo, o time do Grêmio vai vir com, provavelmente, Michael e Matheus, né? É. Michael, Matheus e Pinares. Como vocês estão vendo aqui, o Pinares voltou da seleção chilena, né? Então, seria os dois aqui. Fazer um 4-3-3 também? Sim, sim. Só que no caso do Grêmio, com dois volantes. É. Michael e Matheusinho. O Matheus é pela esquerda? Eu acho que o Matheus é pela esquerda e o Michael é pela direita. Mas eles se alternam muito no jogo. Ah. E aqui deve ser o Pinares, né? Na frente. É, como esse M aí. O Matheus deve jogar aqui do homem de marcação, não é aqui. Peraí. Coloquei no lugar errado. Mas, pronto. O Thiago Santos pode ser um bom pro Grêmio, porque, por exemplo, esse meio de campo do Grêmio é muito construtor, mas era o combativo. É isso aí. É, como eu tô estudando o Palmeiras, que teve o Thiago Santos jogando por um bom tempo. O Thiago Santos é o cara que vem pra matar o jogo. Pra matar a jogada hoje. Pode até dar mais liberdade pro Matheus ou pro Michael. Ou pros dois. Ou pros dois. Se o Renato Gaúcho optar por jogar com o Thiago Santos de cabeça de ar, ele pode liberar o Michael, que ele já não tem um condicionamento físico pra acompanhar o ataque adversário o jogo inteiro. Mas tem qualidade de casa. Sim, sim. Era isso que eu ia dizer. A opinião que eu tenho... Tipo, o meio de campo do Grêmio é uma faca de dois gumes. É tanto, pra mim, o principal ponto do time, quanto o principal problema. Porque se joga bem o Matheusinho e o Michael, e até o Pinares, mas menos. O Grêmio já sai muito bem. Mas, por exemplo, se for um time na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que era zero combativo, dava muito espaço pro Palmeiras nos contra-ataques. Os dois jogos. Os dois jogos. Um time que é propositivo não pode dar esse espaço todo. Não tem poder de recomposição tão grande. Nem Matheusinho, nem Michael. Muito menos Pinares. Até por isso eu acho que joga o Alisson na ponta direita. Porque ele faz esse papel tático muito bem. Pois é. Vamos, o papel tático do Gabriel Jesus. Aí, do lado direito deve jogar o Alisson, né? Porque eu creio que não vai ter surpresa. Do lado esquerdo, o Ferreira. Ferreirinho. Na frente, joga quem? Diego Souza? Diego Souza. Só dar um confirmado. É. Seria isso. Eu acho que o Alisson vai e volta, né? Sim. Eu acho que o Alisson, tipo, primordialmente, é titular e ainda conhece essa função tática. Até porque o Grêmio também não tem muitas... Muita opção pra ali. Tem o Leucho... Tem o Leucho... O Ferreira vai e volta, né? Vai e volta. Mais ou menos que o Alisson. Aham. Os dois pontos do Grêmio acho que recompõem, né? Em alguns momentos eles acham que fazem a linha de três ali, né? Atrás do Diego Souza. Em alguns momentos do jogo, né? Sim. Eles vão fazer essa linha junto com o Pinares aqui. O Matheus Henrique e o Michael vão se intercalando pra ver quem vai atacar e quem vai ficar de cabeça de área. Exatamente. Porque o Michael, por mais que tenha mais poder físico pra ficar de cabeça de área, ele tá com uma qualidade de passe excepcional. Pô, eu sempre falo isso aqui no primeiro jogo contra o Ayacucho. Foi 6x1 pro Grêmio. Ele me acha um passe e quebra todas as linhas. E, tipo, tem 19 jogadores no espaço amostral, espaço de campo de 30 metros. Quem chegou aí... Você vai falar do Rodinei que aparece, né? Falou do Rodinei e o Bruno aparece, né? Isso aí, né, Brunão? Aí, eu acho que seria isso, os dois times de Internacional e Grêmio, pra essa rodada agora do Campeonato Gaúcho. Deixa eu colocar no furado aqui. Bate bola e jogo rápido. Qual dos dois times é melhor pra ti? Inter. Faça. Pra mim, sim. Inter. Não faça, mas se é pra escolher um dos dois pelos jogadores que tem, tipo, esquema tático e tudo mais, eu jogaria no Inter. É. Acho que é mais organizado. E também o Renato tentando... O Renato perdeu o meio-campo, né? É. Então, o Renato tá tentando moldar esse meio-campo de novo. E o time do Inter já vem montado o meio-campo e um esquema tático desde o ano passado. Por mais que tenha suas variações. Agora, durante esse ano, o Bruno Brigato, o Rodinei e o Marco Daniel Alves. Filho de filã brasileiro. O fã-clube do Rodinei tá onzaço, viu? É fã-clube do Rodinei e juiz de fora. Bruno Brigato, presidente do fã-clube. O fã-clube. Onzaço. O Bruno termina aqui o comentário falando que acho que o Inter é favorito pra esse jogo. Também acho, pelos jogadores que vão atuar. O Grêmio, querendo ou não, tá com pensamento em quarta-feira. O jogo contra o Del Valle, que vai ser difícil lá na altitude, em Quito. E o Internacional já tá na fase de grupo. Então, resta pra ele o estadual pra ir moldando esse time pra quando começar a Libertadores, ele estar 100%, né? Mas o adendo que eu queria fazer, sobre o Giro Grêmio, é sobre o Darlan. Que pra mim é um jogador que joga muita bola. Esse moleque podia jogar facilmente ali, no meio-campo do Grêmio, aqui, no lugar do Marco. Podia, daria um físico a mais, daria uma recuposição a mais. Ele tem uma pequena de jogo, esse menino. E tem uma combateria. Passa que ele dá o Lão Chu. Eu sei que não viu o jogo de São Luís agora. Contra o... Contra o... Que jogo que eu fiz do Grêmio e o esportivo de Beto Gonçalves? Ele dominou o jogo também. Muito bom jogador. O Flamerson sozinho. Aí, no segundo gol, ele lançou o cara do Grêmio, que eu não lembro agora quem foi o jogador da base que recebeu e fez o pênalti. Nossa senhora, joga demais o Darlan. Aí eu te pergunto, o Darlan é volante, né? É o volante de competitividade. É o cara que consegue dar o combate no adversário e tem a qualidade na saída de bola. Pra que contratar o Thiago Santos? Acho que por não ter um jogador com essa característica no elenco, mas... Apesar que também perdeu o Tassiano, né? O Tassiano foi pro Bahia. Sim, sim. Mas... Pra dar um... Pra melhorar. Pra aumentar as peças do elenco, mas, pô... Eu, particularmente, não gosto de ter um jogador de estilo do Thiago Santos no meu meio de campo. Por exemplo, pra mim, se encaixa perfeitamente o Darlan, eu jogaria com o Darlan, Michael e Matheus Henrique. É, o Brunão fala que o Darlan é um bom jogador. E fala que o Léo Pereira também é muito bom jogador. Ele e o Darlan são destaque da molecada do Grêmio que vem jogando em estadual. E eu concordo com ele. Eu gosto muito do Léo Chu também. É, é que o Léo Chu já te jogou muito bem no Ceará no passado. Sim. Na temporada passada. É... Mas também tá muito bem o Léo Chu. Tá agarrando a oportunidade, né? Tá tendo a oportunidade de jogar estadual e tá conseguindo corresponder. O Brunão falou que as características são diferentes. O Thiago é mais marcador e o Galan tem uma baita saída de jogo. É, o Thiago é só marcador, né, mano? Igual eu falei antes, volto a falar. O Thiago é marcador. Ele não sabe sair jogando. E o que já vem contra o estilo de jogo do Grêmio, né? Porque o estilo do jogo do Grêmio, de alguns anos, já é ter o meio campo que todo mundo sabe sair jogando. Com o Thiago, você perde a saída. Um exemplo é quando o Palmeiras tinha que sair e sacar o Felipe Melo e jogar o Thiago Santos. O Palmeiras perdia muito na saída de bola. Porque não tinha aquele cara que saia o primeiro volante que sabia distribuir o jogo. Mas isso talvez seja uma sequela da final da Copa do Brasil. Porque o Grêmio viu que não podia não ter um jogador desse na língua. Pode ser, porque o Grêmio deu muito espaço nos dois jogos com o Palmeiras, né? Porque pra mim não tem como um time propositivo não ter um meio de campo que recomponha. Ou que não recomponha. Exatamente. Então, o time contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil, o Rafael Veiga fez o que quis nos dois jogos. Os dois jogos. No primeiro jogo, ele conseguiu dar aquele passe tanto para o Luiz Adriano, como para o Rony. E no segundo jogo, ele deu o passe para o Wesley, né? A toda jogada, ele arrancou no campo, ele fez e deu o passe para o Wesley fazer o primeiro gol da partida. Muito bom jogador, Rafael Veiga. Diga-se de passagem. E aí, que não começou bem no Palmeiras, né? Quando ele veio direto do Curitiba para o Palmeiras, ele não fez uma temporada muito boa. Foi emprestado para o CAP, no Atlético Planeta. Jogou muito bem. Dominava o meio campo ali. E aí, depois voltou e começou a jogar bem junto. Começou a jogar bem depois que o Abel chegou, né? Porque antes do Abel chegar também, ele não estava jogando bem. Pô, eu lembro do... Quando o Lucas Lima saiu do Santos para ir para o Palmeiras, eu lembro que o Palmeiras tinha Guerra, Rafael Veiga, Lucas Lima, Regis, tipo, Scarpa. Tinha cinco meios de campo, tipo, que todo mundo estava hypadozinho, assim, no mercado. E o Santos, tipo, com Vecchio. Aí eu olhava, assim, para o meio de campo do Palmeiras, eu... Inacreditável que ninguém esteja rendendo com esses caras. Ninguém, tu cinco está rendendo. Traz um para cá. É complicado, né? É complicado porque se você pegar esses jogadores aí, o Rafael Veiga, o Scarpa, o Lucas Lima... Lucas Lima, entre aspas, ainda. Só renderam depois que o Luxemburgo saiu, né? E não foi só com o Luxemburgo que eles jogaram. Eles jogaram tripão. Jogaram em 2017. Foi em 2017 que o Lucas me viu o Palmeiras ou foi em 2018? Foi em 2017. Em 2016 foi o último para o Paradeiro no Santos. Foi treinado com o Cuca também em 2017. O Alberto Valentim. O Eduardo Batista. E nenhum fez render esses caras. Pô, isso para mim chamava muita atenção. Porque, tipo, todo mundo falava, pô, o Palmeiras tem muito talento. O Palmeiras tem um talento com isso. O Palmeiras tem um talento com aquilo. Mas aí, tipo, no campo, bola executando mesmo, não tinha. Tipo... Pois é. Nome por nome tem, mas dentro do campo não tinha. É, literalmente. Não saía do campo das ideias para ir para o plano físico. Era complicado. Eu queria. Por exemplo, o Lucas Lima, na última temporada dele no Santos, foi um chinelinho total. Você aceitaria o Lucas Lima de volta? Mas nem perigo. Prefiro que o Arthur Gomes volte do que o Lucas Lima. Eu lembro que no primeiro jogo dele contra o Santos, ele fez um gol e falou, ah, torcida do Santos mostrar o nome dele ainda. Ele tem uma tatuagem com um gol de falta no Santos contra o Palmeiras. Pelo amor de Deus. E aí, quando foi para o Palmeiras, a primeira coisa que ele faz é provocar o partido do Santos. É um farfarrão, né? Ele, eu lembro, sempre tem essas estatísticas. Tipo, ano sim, ano também, Lucas Lima no estadual. Aí ele faz, tipo, dois gols, dá três assistências e aparece. Lucas Lima já tem a mesma quantidade de gols e assistências da temporada passada. E a única temporada que ele foi bem assim foi em 2018, porque foi a temporada que o Palmeiras jogou o Brasileirão com o time B, né? Porque o Palmeiras quer ganhar Libertadores. Aí jogou ele, teve bastante jogo, teve o jogo, Davidson fez bastante gol, porque era o time B do Palmeiras. Então, naquela temporada, ele foi bem no Brasileirão. Mas depois, esquece, não fez mais nada. É muito inconstante, né? Ele joga bem, depois joga cinco, seis jogos mal. E aí ele ganha confiança, né? Qualidade técnica, obviamente, ele tem. Mas, tipo, isso a gente até debateu aqui numa live que a qualidade técnica sem dinamismo, sem intensidade, hoje em dia, no futebol, não vai pra canto nenhum. Nas eliminatórias pra Copa de 2018, se eu não estou enganado, o Brasil empatou em um a um com a Argentina lá em Buenos Aires e o gol foi do Lucas Lima. Foi, eu lembro desse jogo. O gol foi do Lucas Lima. Camisa 10. Camisa 10, 10. Que fio, viu, hein? Pior que o bicho era um 10zinho e joga fácil, viu? Puts. Mas, assim, agora, tipo... Não, pode falar, hein? Não, eu vou falar uma aleatoriedade aqui. Então, deixa eu só. Vamos encerrar primeiro o Grenal e aí depois a gente mete o momento aleatório e a gente começa a debater sobre isso, conversar sobre isso. Eu acho que o Grenal seria isso, né? A escalação seria isso aqui, né? Não tem... Não vejo diferente disso. A única coisa, eu achava que o Rafinha ia jogar, ia estrear, mas eu acho que o Rafinha vai estrear só na quarta-feira, né? Contra o Del Valle. E estreia bem complicada, viu, pra ele? Depois de um tempão sem jogar, sem ritmo de jogo, já quito, né? A quarta-feira, hoje. Pô, complicado. Mas eu acho que é isso também. O Del Valle é um time tão besta. O Del Valle, que não é o Del Valle do Ramírez, mas também não é um time que possa jogar fora. Até porque goleou também. Assim como o Grêmio goleou o Ayacute, o Del Valle goleou o time do Chid, lá, o União Espanhola. Sim. Mas, sobre o Grenal, acho que seria isso, né? Acho que as escalações seriam essa mesmo. Então, vamos lá.